Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog pra vocês, o vlog da aventura, não é mesmo? É mesmo. Minha gente, tenho assim uma história longa pra contar pra vocês que eu vou tentar resumir. E, basicamente, há uns 10 dias, nós estamos passando por uma situação difícil, estávamos, porque graças a Deus já tá tudo bem, com a minha sogra. E o resultado foi que ela precisou fazer uma cirurgia de emergência e nós estávamos com viagem marcada pra Disney. Como vocês viram aí no título do vídeo, estamos indo para Orlando e, obviamente, nós cancelamos a viagem. Era pra nós estarmos no avião já, em hora dessa. No Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro pra partir, mas devido à situação, ontem nós decidimos cancelar o voo. Porém, graças a Deus, a minha sogra ficou muito bem de ontem meio-dia pra cá e teve alta médica, hoje pela manhã. E muito, muito bem de saúde, sem nenhuma sequela, graças a Deus. E aí, juntos, né, nós que somos família, decidimos que tudo bem a gente ir. E tá uma aventura, porque a gente tá indo lá na agência pra tentar comprar passagem. Eu queria ligar a câmera pra registrar esse momento. A gente não tem nada pronto, mala, nada pronto, nada de viagem, porque não iríamos. Mas, eu acho que, sim, se for pra ser, esse vlog vai pro ar. E vocês, junto com a gente, vão poder glorificar o poder de Deus nas nossas vidas, tá bom? Que já foi muito grande, porque só da minha sogra tá bem. É, já foi um grande presente de Deus. E agora estamos indo lá na agência pra ver se a gente consegue uma passagem pra amanhã, saindo 7 horas da manhã de Salvador. Pra quem não conhece, a gente mora em Aracaju. E 4 horas, mais ou menos, o tempo de viagem daqui pra lá. Já conseguimos um carro pra nos levar até o aeroporto de Salvador. Mas, ainda falta fechar certinho a passagem pra ver se vai dar tudo certo. Precisamos... E isso que eu ia dizer agora. Precisamos trocar dinheiro, enfim, organizar tudo. E vocês vão acompanhar, porque eu vou gravar pra vocês. E, vamos lá. Agora é oficial. Estamos com as passagens na mão. E partiu, Orlando. Nem acredito, minha gente. Quando eu chegar em casa, que eu for arrumar as coisas, eu mostro mais um pouquinho pra vocês antes da viagem, tá bom? Hoje vocês vão me perdoar, porque esse vlog, ele vai ficar levemente cagado. Gente, a gente chegou aqui em casa agora. Que hora é essa, amor? 8h40. 8h40. And, and... Nós vamos começar a separar as roupas agora. Vou aqui abrir esse guarda-roupa pra separar umas roupinhas pra levar. Vai o que der, porque, enfim, 11h o motorista passa aqui pra pegar a gente pra ir pra Salvador. Então, não tem muito como escolher muita coisa. Eu vou separar. E, quando já tiver tudo dentro da mala, eu mostro pra vocês. Quem falou que ia aparecer aqui pra mostrar a mala? Quem falou? 11h, já tá na hora do rapaz chegar pra pegar a gente. Ih, gente. Sério. Aventura é pouco pra correria. Deixa eu mostrar pra vocês as malas já fechadas aqui. Ó, nossas mochilas aqui no sofá. A casa vai ficar ligeiramente bagunçada. Dá um oi, amor. Oi, amor. E as malas aqui, a mala de mão e a nossa mala maior aqui. Minha jaquetinha, mochilas e é isso. Como eu falei pra vocês, nós vamos pra Salvador de carro. E, chegando lá, começa a viagem em si mesmo, os voos, né? Aí vai ser Salvador-Brasília, Brasília-Orlando. Bora? Partiu. Já estamos no voo de Salvador para Brasília. Não mostrei nada pra vocês antes, porque, enfim, né? Na viagem tava tudo muito escuro. E aqui no aeroporto foi uma correria. Mas, já estamos indo em direção a Brasília. Pra pegar nosso voo para Orlando. Tá em bosta de cansados, né não? Quantas horas sem dormir? 24. 24 horas sem dormir, minha gente. Sério, o negócio aqui tá babado. Vamos aproveitar agora pra dormir. São quantas horas daqui pra Brasília, você sabe? Duas. Duas horas dá pra chivar, né? Um. 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 Se inscreva no canal Já são 2 da manhã Chegamos aqui em Orlando 15 para as 7 mais ou menos E foi uma correria de aeroporto Hoje quase que eu não consigo mostrar nada De fato porque Foi corrido mesmo Essa coisa de conexão Vocês sabem que é bem complicado E quase que nós perdemos o voo de Brasília Para cá Mas deu tudo certo E já saímos com os nossos amigos Já jantamos E tomamos nosso banho E nos deitamos aqui para descansar um pouquinho Para curtir mais amanhã Aí eu vou fazer o seguinte Amanhã eu gravo um tour completo Do quarto aqui do hotel para vocês Tá bom? Então por hoje é só Boa noite E até amanhã Oi gente Bom dia Na verdade boa tarde Dia seguinte já Acordamos Tomamos nosso banho Acordamos bem tarde Inclusive não é? É Ok né? O cansaço estava pedindo cama Mas já estamos aqui na churrascaria Para comer Aqui é uma churrascaria brasileira Como é o nome? Cantinho mineiro né? É Café mineiro Vamos começar comendo um churrasquinho brasileiro E daqui a pouco a gente vai sair Para pegar o nosso carro Eu não mostrei ainda o quarto para vocês Mas assim que a gente voltar para o hotel Não sei o horário Eu mostro para vocês ainda nesse vídeo Tá bom? Quando a comida chegar eu mostro para vocês Aqui tem duas opções O rodízio Ou se servir no buffet A gente achou melhor se servir no buffet E fiz essa pratada Como vocês podem ver Porque eu O rodízio para mim é prejuízo Então Eu fiz um prato A comidinha aparentemente bem gostosa Caseira, brasileira Prato do amor aqui Um feijãozinho Para não perder o costume né? Claro E agora nós vamos comer O valor do buffet é R$17,90 Não R$16,90 R$17,90 Amores Passamos aqui no hotel Depois do almoço E aí Agora que nós viemos ver a parte de piscina Essas coisas Estamos maravilhados É muito legal esse hotel Eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês É muito legal E aí 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 já pegamos o carro agora sim que a viagem começa né que tem autonomia pra passear e viemos onde minha gente no Walmart né porque a gente já chega aqui querendo ir para o Walmart porque é vida tem tudo nesse lugar vou entrar lá e já vou mostrando algumas coisinhas para vocês a gente precisa comprar café da manhã e mais umas coisinhas que eu esqueci né porque vocês viram como eu arrumei as malas enfim vamos lá que agora é só aproveitar tô aqui dentro do Walmart só para vocês terem uma boa ideia ó essas bebidas do Starbucks ó bem grandona tá por 4,63 eu peguei essa daqui para experimentar que é de chocolate e vamos ver se é bom né mas o preço tá incrível não sei nem quantos litros tem aqui deixa eu ver mais de um litro da bebida espero que seja bom já pegamos algumas coisas aqui para sobrevivência para o café da manhã principalmente e também água né pão manteiga queijo presunto eu peguei aquele café da Starbucks talhezinho descartável porque aí a gente economiza no café da manhã comendo no hotel mesmo e é bem gostoso não tô mostrando muito para vocês porque a gente tá pegando tudo muito rápido mas quando eu for para algum lugar mais legal eu vou mostrando viu para outra sessão que eu já tô de olho ali de maquiagem agora sim cheguei no corredor que eu queria muitas makes eu não vou comprar hoje não mas já vou dar uma olhada nas coisas que eu quero que aí depois eu volto aqui já tô até vendo algumas coisas que estão na na minha listinha de compras mas ó aqui tem Wet n Wild, Elfie, Revlon, Covergirl, Milani vou olhando aqui quero muito testar essa base aqui da Wet n Wild que é a Forofocus ela tá por 4,68 gente 4,68 numa base é muito barato depois eu vou olhar direitinho para ver a minha cor como eu falei eu não vou comprar hoje não porque eu não vim aqui para isso mas tem vários primaries essa marca é bem barata ó tem essas paletinhas são super bem faladas e é por 4,68 muito barato né minha gente ai meu Deus quantas coisas maravilhosas tem um iluminador da marca também acho que tá aqui embaixo que é esse aqui ó 4,98 e ele também é super famoso dizem que brilha muito eu acho que eu vou comprar ele também como eu falei não vou levar hoje tem dessa cor tem mais rosadinho e também tem bronzer tem iluminador assim ó unicórnio muito bom os batons é que eu não tô vendo aqui tem os batons que são 1 dólar mas ó tem esses aqui de 2,93 muita promoção quem me acompanha sabe o quanto eu amo essa paleta né gente quanto eu uso ela tá por 9,98 gente bem barato aqui lá no Brasil encontra ela até 90 reais essa semana eu vim na promoção por 58 aí vale a pena na verdade ela vale a pena sempre porque ela é muito maravilhosa tem uma só da cor aqui que eu uso essa daqui é mais escura não é essa mesmo é essa aqui que eu uso que é a 20 e tá por 9,98 deixa eu colocar aqui no lugar certo chegamos aqui no hotel eu vou mostrar as primeiras comprinhas lá do Walmart e depois eu já faço o tudo quarto pra vocês bom comprei aquele café que eu mostrei pra vocês esse daqui é o White Chocolate Mocha da Starbucks leite manteiga queijo queijo cheddar esse presunto aqui é com mel que é muito comum aqui e a gente gosta comprei uns canudinhos pra tomar meu café aqui é talha descartável tem colher, garfo e faca suco de laranja cereal compramos esse aqui aqui são cookies pros lanchinhos pão copo descartável também comprei cotonete é uma coisa que é bem barata aqui gente porque vem 500 500 unidades e foi um e pouco dois e pouco não lembro exatamente comprei algodão também que eu não trouxe pra limpar minha pele esse fardo de água também super barato você lembra amor quanto foi o fardo de água dois e pouco né dois e quarenta e oito com doze garrafas de água muito barato gente água aqui e foram essas nossas primeiras comprinhas aqui a entrada do quarto virando pra cá tem um janelão ó vocês estão vendo o ar condicionado fica aqui embaixo e esse é um dos cantos mais lindos que eu acho aqui do quarto que tem esse essa luminária de chão e esse quadro muito lindo aí virando pra cá pra você ter uma ideia da visão geral tem duas camas enormes muito grandes mesmo a cor da parede é o cinza bem bonito tem essa cabeceira também que é bem linda deixa eu mostrar pra vocês aqui o meio que tem essas duas luminárias ó e o relógio ali no criado mudo de frente pra cama a visão é essa aqui no cantinho nós deixamos as nossas malas mochilas e ali a porta de entrada ó eu abri a cortina pra ficar mais claro pra vocês aí aqui tem essa mesinha que pode ser pra você ir trabalhar pra você fazer alguma refeição também aí tem essa luminária que ela acende com toque gente é muito chique ó tá vendo que acendeu aí tem um controle tem essa tv bem grande aqui ó e aqui tem essa bancada com o apoio da cafeteira que eles já deixaram aqui aí aqui são os alimentos que nós compramos e tem esse espelho muito lindo né aqui nesse cantinho eles deixam essa bandeja e alguns copos e essa lixeirinha aqui e aqui embaixo ainda tem um microondas e duas gavetas que a gente tá colocando roupa suja e a bolsa da câmera tem outra gaveta lá embaixo aqui é o frigobar tem uma lixeirinha ali e ó é super bonitinho esse cantinho aqui muito funcional também agora vindo pra caixa esse quarto enorme gente tem a parte do banheiro muito chique muito elegante ó o tamanho dessa bancada que linda tem várias toalhas aqui que eles repõem né deixei o algodão que eu comprei aqui cotonete e aqui eu já deixei minhas maquiagens que eu uso no dia a dia pra ficar mais prático alguns produtos de higiene pessoal aí tem esse essa caixa de lencinhos a pia sabonete shampoo condicionador também que eles dão né escova de dente essas coisas mesmo do dia a dia né do uso pessoal e aqui tem um closet gente muito lindo vocês acreditam tem um cofre aqui aqui em cima tem umas tranqueirinhas nossa e algumas roupas penduradas eu achei legal que esse hotel também disponibiliza o ferro secador é mais comum né mas ferro eu nunca tinha visto antes aí aqui tem o banheiro que tem um tamanho muito bom também né vaso sanitário normalzinho e aqui a banheira se você ainda não veio nos Estados Unidos todos os banheiros aqui são com banheira tá é super comum aí tem a banheirinha o chuveiro e é sempre assim com essas cortinas pelo menos assim né os hotéis mais simples eles são assim com cortina box aqui é mais difícil é só pros hotéis de luxo mesmo hoje já é o dia seguinte ontem eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo fomos dormir bem tarde viagem é assim mas eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui dessa oportunidade que Deus deu pra gente e principalmente porque a minha sogra tá bem queria deixar bem claro aí pra vocês que ela tá muito bem graças a Deus está tudo sob controle e eu queria comentar duas coisas que aconteceram aqui a primeira que nós tivemos um super problema com o carro que nós alugamos através da decolar o problema não foi com a decolar foi com a empresa aqui mesmo que quando chegou queria cobrar taxas absurdas e aí acabou que eu assisto muito Vanessa Moraes ela tem um canal aqui no YouTube se você ainda não conhece vai lá conhecer vou deixar o link na descrição e ela sempre indica a GSK aqui do de Orlando e aí eu lembrei e fui lá com o David né pra gente fechar lá e gente até o momento eu super indico eu sei que a gente tá no início da viagem mas só o atendimento deles é foi simplesmente maravilhosos muito atenciosos muito sinceros falaram tudo que a gente precisava saber e conseguimos alugar o carro lá e tivemos a grata surpresa de encontrar o Osmar que é o marido da Vanessa que foi super gentil atencioso conversou muito com a gente e aí acabou falando com a Vanessa ela começou a me seguir no Instagram fiquei muito feliz se por acaso vocês assistirem esse vídeo muito obrigada pela atenção de vocês eu amo a família de vocês amo acompanhar o canal de vocês vocês são maravilhosos e eu desejo que Deus abençoe cada dia mais queria muito vir falar isso aqui antes de terminar esse vídeo e também pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra acompanharem mais dessa viagem eu vou continuar gravando hoje é meu aniversário dia 29 e eu pretendo gravar outro vlog pra vocês também tá certo? então não esqueçam de se inscrever aqui no canal deixar o like um super beijo e até o próximo tchau